Queridos amigos e irmãos, a alegria de ontem do sírio continua enchendo o nosso coração. O sírio é uma grande manifestação de fé, onde as pessoas se lançam nas mãos de Deus, parecem que esquecem a si mesmas e confiam no Senhor. O nosso desafio, porém, é de não confiar no Senhor somente no sírio, mas ao longo de toda a nossa vida. Imagino que você já vira no circo os trapecistas. De um lado tem um trapecista que se lança no vazio, enquanto do outro tem um outro pronto a agarrá-lo. Deve existir perfeita sintonia entre quem espera de um lado e quem se lança do outro, porque basta pouco para que as duas mãos não se entrelacem. A única coisa que deve fazer o trapecista que se lança é estender as mãos e ter plena confiança no companheiro que deve agarrá-lo. Não é diferente com Deus, que exige as nossas pequenas vidas e espera nos pegar e nos segurar firmes nas circunstâncias críticas da nossa vida e também naquelas positivas, nos momentos difíceis e naqueles em que nos lançamos para o alto. eis o que é a fé. A fé, como fez Maria, é um lançar-se confiante nas mãos do outro, nas mãos de Deus, sabendo que seremos acolhidos por Ele. Tu não podes não lançar-te. Mas não é um lançar-se na escuridão, não. Eu sei em quem acrediteis, diz São Paulo, porque eu também fui agarrado por Cristo. Confiança é a atitude central do caminho da fé. É a experiência de Pedro agarrado por Jesus nas águas em tempestade. O Evangelho de Mateus, no capítulo 14, nos relata aquele momento trágico em que Pedro estava caminhando sobre as águas e começou a afundar. Homem fraco na fé, por que duvidaste? Diz Jesus para ele. Na homilia da quinta-feira santa de 2006, o Papa Bento 16, refletindo sobre esta passagem, dizia Também nós, como Pedro, na tempestade do lago, ao sentirmos afundar, bradamos, salva-me, Senhor. E Ele agarra-nos pela mão e nos dá como que um novo peso específico, a ligeireza que deriva da fé e nos atrai rumo ao alto. E depois estende-nos a mão que apoia e orienta. É Ele, Jesus, que nos sustenta. Fixemos sempre de novo o nosso olhar nele e estendemos-lhes as mãos. Deixemos que a sua mão nos arrebate e assim não afundaremos, mas serviremos a vida, que é mais forte do que a morte, e o amor que é mais vigoroso do que o ódio. A fé em Jesus, Filho do Deus vivo, é o instrumento pelo qual sempre, de novo, tomamos a mão de Jesus e pela qual Ele toma as nossas mãos e nos orienta. pensamos que Ele jamais deixe a nossa mão. Jesus colocou-se realmente em nossas mãos, tomou-nos pela mão, atraiu-nos a si e nos disse, não tenhas medo, eu estou contigo, não te deixo, mas também tu não me deixes. A mão de Deus tem o poder do amor e da segurança, mas é também uma mão misteriosa, porque não tira as dificuldades da vida. A pequena via de Santa Teresa do Menino Jesus nos ajuda a entender como nós devemos nos colocar nas mãos de Deus. Na época de Teresa, pensava-se que a santidade devia ser realizada com uma vida de alguma forma excepcional, marcada por dons extraordinários, por experiências místicas, por uma oração prolongada, uma vida distante dos acontecimentos do mundo. Teresa mostrou o caminho da infância espiritual, a pequena via, uma santidade ao alcance de todos que nada mais é que abandonar-se nos braços do Pai. Ouçamos o que ela escreveu. Quero procurar o meio de ir para o céu por uma trilha muito retta, muito curta, uma trilha totalmente nova. Estamos num século de invenções, ela dizia. Agora não se precisa mais ter o trabalho de subir os degraus de uma escada. na casa dos ricos, ela é substituída vantajosamente por um elevador. Então, escrevia Santa Teresinha, procurei nos livros santos a indicação do elevador, objeto do meu desejo. E li estas palavras saídas da boca da sabedoria eterna. Quem for pequenino, venha a mim. Continuei minhas pesquisas, disse Santa Teresinha, e eis o que encontrei. Como mamãe acaricia seu filho, assim vos consolarei, e eu vos carregarei em meu peito, e vos balançarei em meu colo. Ah, jamais palavras mais ternas, mais melodiosas, tinham alegrado minha alma. O elevador que deve me alçar até o céu são vossos braços, oh Jesus. Por isso, não preciso crescer, pelo contrário, devo continuar pequena, devo ser-o cada vez mais. Meus irmãos, vamos abrir as mãos, e levá-las para o céu. Oh Pai, nas Tuas mãos entrego meus projetos, as minhas esperanças, o bem que ainda não sei fazer. Nas Tuas mãos seguras entrego os meus medos, as dúvidas e a busca da minha vocação. Nas Tuas mãos acolhedoras entrego a minha família, os amigos e todos aqueles que encontro cada dia. Nas Tuas mãos criativas, deixo o meu passado, o presente e o futuro que construo já hoje. Nas Tuas mãos misericordiosas, coloco o meu pecado, a tibieza e quanto me afasta de Ti. Nas Tuas mãos generosas, recomendo os vivos, os entes queridos, os concidadãos e os irmãos de fé. Em Tuas mãos, Senhor, coloco o que sou e o que tenho, certo de poder sempre confiar em Ti. Confiar-se nas mãos de Deus é um programa de vida. Significa viver para Jesus. No dia 25 de maio de 1990, Madre Teresa de Calcutá foi convidada a falar aos médicos em um hospital de Roma. E o seu discurso foi brevíssimo. Levantou a mão direita e disse, como se soletrando, lembrai-vos da regra dos cinco dedos. em seguida, mostrou com calma os dedos, unindo a cada um deles uma palavra. Ao polegar, eu. Ao indicador, faço. Ao médio, tudo. Ao anular, por. É o dedinho, Jesus. E encerrou a palestra. cada um lembre no começo de cada dia a regra dos cinco dedos e faça como Madre Teresa. Eu faço tudo por Jesus. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.